a mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição eu tô começando agora né então vamos lá mas é o seguinte eu vou então começar aqui agora mais um vídeo do YouTube deixa eu ver onde é que você tá olha tamo junto mano eu tô um pouco mais para baixo que você faz o seguinte eu vou marcar onde é que você tá até uma uma casinha bem para baixo de você aonde você tá não tem onde eu tô isso deixa eu ver olha no mapa aí tem uma casinha aqui marca eu só toma cuidado que eu tô com capacete viu de boa bom pessoal estamos aqui no YouTube com mais um vídeo para vocês aqui do Vigor e mano tem neguinho gritando aqui você acredita você tá doido não escutei alguém grita vixi desce na época cara eu tô agachadinho eu tô agachadinho eu tô agachadinho oi 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 mano onde é que você tá deixa eu ver cara eu tô vendo a casa vermelha tipo um celeiro tá mas abre abre o mapa para mim ver onde é que você tá tá na linha do riacho aí né isso não é seis tá deixa eu ver se eu vou lá galera não se esqueçam também que é muita gente perguntando aqui no canal como que configura boot e como configura os treinlabs etc galera vai no canal do menu é muito explicativo vídeo muito bem feitos tem canal no YouTube também né se vocês quiserem aprender tem aí se vocês quiserem aprender com o menu galera sigam lá sigam lá porque é muito explicativo muito fácil as instruções do menu você tá na estrada né tô cara pega uma meio que uma 12 aqui não não é tá é deixa eu ver você tá na estrada do de onde tem uns caminhão não é estrada no caso é linha de trem é isso ou estrada mesmo é estrada eu tô aqui tá eu vi ó eu vi eu tô perto deixa eu ver essa eu tô te vendo eu acho tem uns caminhão tudo detonado tô perto de um carro azul tá é eu tô vendo eu tô nas suas costas olha para trás é eu correndo atrás de você pulando feito um tonto aqui ó bom pessoal que tá assistindo o vídeo no YouTube é o seguinte este jogo ele não tem como fazer coop tá então eu tenho que fazer isso daqui ó da John junto com o mineirinho e depois a gente se encontrar no mapa depois que a gente se encontra no mapa aí você vê esse cara bonitão aqui ó tudo parrudo com chinelo a vai ver a não tá com chinelo não cara tá aqui ó ó a primeira pessoa galera é uma uma bala melhor né um sistema melhor mas temos o problema de encontrar players aqui e como que a gente vai encontrar para esse cara jogando nossa novidade né metralha dá para poder jogar para primeira pessoa metralha não tá em primeira pessoa por enquanto não cara mas dá tá eu achei estranho deixa eu ver aqui tem como trocar seu personagem de lado beleza eu sei que você tá de chapéu então quer dizer a gente só tem que ficar atento não abre cara abre essa casa aí eu vou olhar dela de fora ver se acha alguma coisa é normalmente sempre tem aqueles camarada lá bom vigor ele está em pré-alpha a gente vai sortear cinco case do jogo completo no canal do tio metralha não no canal do youtube não no mixer cara no mixer é só você entrar no mixer aqui seguir meta 500 follow galera precisamos de 500 seguidores mano eu não tô conseguindo abrir acredita agora foi verdade galera junto aí é e o menino seguidores é não eu ia falar que se eu e você chegar em 200 seguidores daqui a pouco a gente vai sortear a nossa live isso eu acho que eu tenho mais 14 dias aqui qualquer coisa eu meto junto aí também cara só que é o seguinte eu não tenho certeza se for usada tá ligado porque teve um código que eu mandei para um amigo cara eu não sei então não adianta eu prometer nada entendi olha quem chegou tudo bem tudo bem Lu como é que você tá Oi Lu tudo bem como é que tá aí ou eu eu já vi esse nome em algumas várias lives já assim então então né e a metralha a luz elogiando metralha como é que pode mas não é o C cara eu eu não não tem esse poder eu todo não meu meu poder é mais ou menos assim a sai daqui bicho feio demonhado cramonhão olha só olha mano já lutearam aqui ó foi você luteou a casinha aqui fora e embora rapaziada ó é o seguinte na esse mapa aqui galera é um novo mapa que abriu ou é você que tá de chapéu ali na estrada correndo é mineirinho o mineirinho ficou quieto cara mineirinho fala comigo cara o mineirinho eu tô aqui ó e deixa eu ver se ele caiu do grupo galera só para mim ver aqui nós não caiu do grupo cara com ai meu Deus do céu e alguém metralha o mineirinho mineirinho é você que tá no mercado do outro lado da rua é eu tô aqui em cima cara cara não assustou não mano nossa já é meter bala cara eu tava vendo você que perto de mim de repente sumiu de repente eu vejo um cara correndo do outro lado da rua tá não mano já é meter bala já sem dó a lá a lá a lá o coraçãozinho lá você lá e o ó como é que não é como é que não tá e fala comigo o raze 15 seja para você cara é o sonho né mano o sonho de o sonho de qualquer que é streamer receber isso aí né uns elogios mas o meu esses dias o cara chegou assim e falou assim pelo amor de Deus metralha vou assistir essa live de novo pelo menos colar com a peruca filho de uma mãe é metralha a gente fica deslongeado com as traguinhas dessas aí né olha onde é que vai cair o drop tá atrás da gente olha tem um cara aqui mano é você deixa eu ver você que tá no carro né boa eu tô olhando a live nossa e a sua aqui também ó galera esse barulho é do drop tá pra quem tá assistindo o vídeo no youtube também acompanha o vídeo no youtube é o seguinte esse daqui o drop acabou de cair ele caiu nessa área vermelha essa área vermelha tá localizada aqui ó nessa estradinha subindo aqui o que acontece depois que você pegou esse drop nós temos alguns minutos antes que a radiação vem mate a gente você vai querer subir lá ou tem gente aí já ou vamos correr lá cara eu tô procurando até agora ninguém me traz então só eu e tu e eu tô com um loot muito bom cara tá então vamos vem cá vem cá vem cá vamos pegar o drop tô com gasolina demais aqui gasolina a gente precisa cara vamos lá no drop se a gente subir aqui a gente consegue achar o drop já caiu eles vão pegar ele tem que correr então drop tá na nossa frente olha eu vou eu vou indo e apesar que é bom é bom você pegar ou você tá precisando de muita coisa que eu não até agora nunca tenho um drop cara Ah não mas esse aí você pode pegar esse aí você pode pegar ele é só que daí a gente tem que ficar atento eu já peguei três eu tô com muita blueprint eu peguei dois drop só é até bom para me mostrar para o pessoal do youtube como que funcionaria metralha corre corre pegaram 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 o cara já tá indo para o save já bom galera sumiu o drop o pessoal já pegou o drop eu tô junto com mineirinho aqui correndo o safe mais próximo esse aqui ó você marcou o safe? eu tô seguindo ele aqui para ver se eu acho fica esperto aí que na água aí vai ter neguinho aí aí ele tá do nosso lado tá do nosso lado tá aqui ó cuidado para não acertar ele de chapéu é botinho hein beleza tô aqui atrás de você tamo junto bom galera a gente tá atrás do cara ah o cara já saiu é já começou a radiação pô esse barulhinho galera que vocês estão ouvindo são a radiação ela vai nos... cadê o cara? mata aí mata aí não não eu sei que ele tá na minha frente eu não sei por que rumo ele tá caraca velho tem que saber qual drop ele vai... ah ele tá nesse aqui da na frente a gente tem que correr ele já era não eu vou marcar um aqui para mim fugir eu vou pegar o mais próximo aqui olha soltou o drop ele tá aqui na nossa frente ó não ele não soltou ele tá com ele é porque eu não fico piscando seja bem vindo ao canal DGL obrigado pelo seu follow você já está participando dos jogos aqui hein oi só falta aliás ainda não só falta você se inscrever no canal do metralha também para você participar do sorteio é e o pessoal que tá me seguindo aí também seguiu mineirinho cara porque se não seguir os dois canal não vai valer cara tem que seguir os dois metralha não passando mais o cara já era é bom a gente já voltar nunca tem nenhum loot cara só fui atrás do drop mesmo bom pessoal que tá assistindo o vídeo do youtube é o seguinte esse daqui foi uma tentativa frustrada de a gente pegar o drop a gente não conseguiu infelizmente é verdade vambora tô indo embora já seja bem vindo jarobi eu também vou embora já metralha sigo faz um tempo nossa cara bacana pô aí sim mano muito obrigado 112 tv é metralha peguei bastante loot cara gasolina cabo eu peguei 9 tá precisando ó o cara fugiu o cara você sabia que tem muito neguinho que tá fazendo do seja bem vindo ao canal albert jamon se você não é inscrito já deixa o seu follow follow deixa o seu follow no canal do metralha e do júnior do júnior não cara do mineirinho bom eu não peguei muita coisa não viu eu peguei bastante mano querem participar do sorteio e ganhar esse ó ó ó ó é o seguinte é o seguinte eu li lá em cima eu li lá em cima lu morena falou o seguinte cheguei aos 100 seguidores e você não me ajuda aí ó oxe eu não vi me desculpa cadê tá aí ainda se tiver aí o pessoal que tá assistindo a nossa live por favor dá um follow porque é o seguinte cara você não tá ligado como que a live é é é é é é é é é vigor e mano chegando a 500 follow o canal meu e do mineirinho e dos metralheiros aí embaixo aí que vocês vão seguir na descrição vai ser top mano chega aí segue e siga as regras porque eu garanto que vocês vão se arrepender então tamo junto é nós valeu metal game com mais um vídeo para vocês no youtube e agora continuamos na live vamos lá vamos mais um que tem que mostrar